Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Rota para Campo do Jordão, 172 quilômetros em 2 horas e 43. Já zerei o computador de bordo e vamos a Campo do Jordão. Dei uma suspensão para Uber de 3 dias por ela tendo que me mandar uma mensagem ameaçadora, pois um passageiro disse que o carro estava com defeito e eu avisei a ele que era apenas a lanterna, a luz que eu já tinha comprado e que ia trocar. Mas mesmo assim, o FDP, o filho do capeta, reportou a Uber e a Uber me mandou a cartinha ameaçadora, então eu dei 3 dias de suspensão a Uber, meus amigos. Estamos indo para Campo do Jordão. Hoje é quinta, quinta, sexta, sábado. Até mais, tchau. Olha o consumo do Renafid na estrada. Aqui nós estamos já quase pegando a serra para Campo do Jordão, mostra quem morei. 15,6, consumo médio. Velocidade média 61,7. Já rodei 184 quilômetros. Falta quantos quilômetros aqui? 36 km. Daqui a pouco vamos pegar certo Campo do Jordão. Até mais. Vamos lá. Vamos lá. 24 graus. 24 graus. Tem um cantinho para dar uma paradinha aqui. Olha o que tem aqui. Pinhão. Pinhão novinho, ó. Vou fazer um cozidinho de pinhão, ó. Mais um aqui. Isso aqui está comidinho. Ó. Ó. O que tem um cozidinho de pinhão. Ei!